Vá! 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 Aperta no vermelho Que se aperta no creio Vai dar esperança pro meu coração Enemigo da razão E não, não me atende não Aperta no vermelho que se atenta No verde vai dar esperança Pro meu coração Arrecair da inimiga nação Me fez estrago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês Que eu não sei o que é chorar Não vou proteger Que depois que eu beber eu não vou te ligar É que a bebida faz a saudade lembrar De ser te ligar Aperta no vermelho que se atenta No verde vai dar esperança Pro meu coração Arrecair da inimiga nação Não me atende não Aperta no vermelho que se atenta No verde vai dar esperança Arrecair da inimiga nação Em nome de Rosa, Mel Story Em nome de Supermercado, Dona Natal Tamo junto No verde vai ter de não Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Obrigado.